Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na piscina com esse pessoal chato que está fazendo palestras atrás de mim E a gente está aqui para fazer o desafio... Qual é o desafio da borda? Borda na piscina Pique borda Beijo Faustão! E nós estamos aqui para fazer o desafio Pique borda Que é muito legal E se você quer assistir esse vídeo Vem comigo! Vem comigo! Galerinha, o desafio funciona assim Eu não sei explicar muito bem, mas eu vou tentar explicar aqui É bem divertido Brinquem aí na casa de vocês também que vocês vão gostar É assim, a gente tem que estar numa piscina com uma borda, é claro Toda piscina tem borda É, piscina redonda não tem borda, ela está certa, gente Vire, boladão, explica Piscina sem borda é oceano atlântico Viu, assim, borda é a piscina redonda Tem que ser essa aqui, a gatinha da minha filha Viu, gente? Bom, tem que ser uma piscina quadrada Ou então, se não for quadrada, você pega a redonda e coloca um monte de marcação para ser as bordas Entendeu? Tudo a gente faz, ó Pega e vai marcando essa Bom, e é assim Como aqui tem muita pessoa, a gente dividiu a borda É... Por que que tem muita pessoa? Então a gente fez uma divisão para ter mais bordas Bom, daí a gente fica, cada pessoa na borda E duas pessoas tem que sobrar para ficar ali no meio Daí a gente tem que ir trocando, uma pessoa fica falando assim Troca? Aí a gente vai trocando E nisso, a pessoa que está no meio, ela tem que correr para ocupar o lugar É meio que doido, mas é muito divertido Então já vai deixando logo o seu like Se inscrevendo no canal, se vocês ainda não são inscritos E agora, vamos lá para o desafio Galerinha, se a piscina for pequena, pode ser uma pessoa só no meio Porque às vezes, sem só três pessoas, não precisa ser duas no meio, tá bom? Vamos começar Vem todo mundo para o céu Vem todo mundo para o céu Olha o gás Olha o gás Um, dois, três Já, já, já Ah, meu Deus Borda Borda Tem que esperar antes, senão não dá a bola Mas olha só Tem que ficar no meio É Prepara Borda No meio, Larissa Eu estava falando com ela Você está na coisa Borda 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 Fui, Borda 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 Quem está sem borda no centro? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quem está sem borda no centro? Prepara, borda Borda Vamos, porra Borda 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 Vem, vaga! Vem, vaga! Vem, vaga! Vem, vaga! Tem uma guarda ali pro pro... Ô mãe, ela tá saquendo que eu tava indo, mãe. Guarda! A Diana, guarda! Guarda! Caraca, Carol, você tá aí ainda, Carol. Carol, você tá ainda aí, Carol. Guarda! Vem, eu tô indo pra você! Ai! Luana não trocou! Luana não trocou! Luana não trocou, Luana! Calma! Ela não trocou, ela tava aqui! Então, guarda! Luana, guarda Luana! Calma aí! Luana! Luana não trocou, Luana! Galerinha, esse vídeo aqui foi a revanche. A primeira parte desse desafio tá lá no canal da Maras Star. Uhuuu! Ah, e tá aqui nos... Aqui nos cards o canal dele também esse vídeo, que esse desafio é muito legal. Bom, e as patas chocas... É a pata choca? É o pato o quê? É a pata choca, né? Foram a Manu e a Carol. O tempo todo elas estão ali no centro. Êêêê! Isolada! Muito isolada! Isolada! E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos! Uhuuu! Um beijos! Um beijos! Um beijos! Um beijos! Um beijos!